Tose, fiz o que esbaneu e caiu tu três vezes, deveria me tratar, buscar ajuda. Ô, Mauro Garreto, tá tentando fazer não cair eu, é? Tô tentando fazer não cair eu, bem feito. Tomara que cai eu mais vezes, só pra te mamar. Lógico que caiu eu, as melhores opções são eu. Quem mais tem o bom gosto de gostar de torta de limão, Chad? Penas um tosista pode gostar de torta de limão. Que é a perfeição do azedinho com o doce, maravilha da natureza, a tortinha de limão. Ah, esqueça tudo, papai.